No Shopping Recife funcionam 450 lojas. Os fiscais do Procon Pernambuco fizeram uma blitz em parte do comércio. Uma das primeiras foi esta loja de cosméticos. Foram observados, por exemplo, a presença do código do consumidor e a validade dos produtos. É uma ação educativa, é uma ação preventiva para que seja respeitado o código de defesa do consumidor. Porque é um dos mais adiantados do mundo, mas o principal é que está faltando. É a questão da aplicabilidade e da fiscalização. Não havia irregularidade na loja. Já o salão de beleza estava com um problema na tabela de preço. O valor da escova sinalizava a partir de 50 reais. Mas a empresa deve colocar um preço exato para o cliente. A gerente foi notificada e disse que vai fazer a alteração para atender às exigências da lei. Sapatarias, lojas de departamentos e também de eletrodomésticos foram alvo da fiscalização. Foram cinco equipes de fiscais espalhadas pelo centro de compras. O trabalho também foi acompanhado pela comissão do consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco. Os bancos também foram vistoriados. O balanço é de duas lojas de roupa e uma de calçados autuadas. Os responsáveis podem responder a um processo administrativo e ainda devem pagar multa. O gerente de fiscalização do PROCON de Pernambuco alertou que a Blitz vai continuar. Em situações que demandem a fiscalização, a autuação e a infração, a gente vai notificar e abrir o processo administrativo para imposição de multas.